Olá, boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta terça um homem suspeito de falsificar roupas de marcas famosas. Ele foi abordado na Dutra, em Itatiaia. Com eles foram encontradas várias peças, como bermudas, calçados, meias e cuecas. A maioria dos itens fazia referência a times do futebol carioca. O motorista não tinha a nota fiscal das mercadorias e não soube explicar a origem dos produtos. Ele foi encaminhado para a delegacia de Itatiaia. E agora, mais um capítulo da greve dos médicos em campos. A Prefeitura teve as contas bloqueadas pela Justiça e isso afetou diretamente o pagamento de 50% das gratificações da categoria que estava programado para ser depositado até ontem. Os médicos estão em greve há duas semanas. A Prefeitura chegou a fazer uma proposta que foi recusada. Os grevistas pedem o pagamento das gratificações no mês de julho e melhores condições de trabalho. A Prefeitura de Campos informou que está investindo na melhoria das unidades e sobre o pagamento das gratificações. Disse em nota que o valor foi disponibilizado nesta terça-feira, porém o bloqueio judicial impediu o pagamento. A Prefeitura não esclareceu o motivo desse bloqueio, mas afirmou que a situação será resolvida ainda hoje. Eu volto no Brasil Urgente. Até mais. Legenda Adriana Zanotto